Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo aqui nesta obra neste imóvel, para quem não sabe já existe um vídeo aqui no canal com esta casa antes de começarmos a fazer qualquer tipo de obra que está aqui no canal eu vou deixar ou na descrição ou aqui alguns aparecerem no ecrã mas agora entretanto já passaram alguns meses e vamos ver algumas coisas que já começam a ter um aspecto finalizado aqui nesta casa Este vídeo está sem dúvida a ser gravado numa obra inacabada ainda faltam muitas coisas por fazer especialmente aqui no piso de baixo esta casa tem dois pisos este é o piso que só começámos a trabalhar há duas ou três semanas atrás no máximo o piso de cima foi o que teve mais trabalho envolvido por isso antes de eu explicar o que é que eu idealizo por trás desta confusão toda que vem atrás de mim vamos primeiro lá acima ver que trabalhos é que já foram feitos já está tudo praticamente finalizado falta só instalar alguns caixilhos fazer alguns retoques, umas pinturas colocar a eletricidade, ou aliás os espelhos de eletricidade por isso vamos lá acima ver o que é que já foi feito explicar também os planos que foram aplicados portanto quem já assistiu ao vídeo anterior que eu deixei aqui na descrição volto a mencionar provavelmente vai ver que lá em cima estão implementadas ideias e layouts e materiais diferentes por isso nada melhor do que vermos o que é que se passou nos últimos meses lá em cima portanto aqui em cima já vemos muito trabalho feito especialmente no teto a mim parece-me que toda esta divisão toda esta casa toda esta parte de cima ganhou sei lá 3 metros de altura talvez 3 não não exageremos mas ganhou muita altura só pelo facto do teto deixar de ser escuro ter um ar antigo não é? provavelmente vou deixar aqui algumas fotografias de como é que este teto estava antes estava com uma madeira natural envernizada de tons escuros já tinha aqui algumas madeiras a pular para terem noção toda esta madeira provavelmente está aqui nas fotografias não tinha absolutamente isolamento nenhum entre esta madeira e o teto eu cheguei a vir a esta casa tanto no verão como no inverno e no verão isto era um forno gigante aqui em cima no inverno especialmente quando estava vento quem me está aqui a ajudar a gerir a obra disse que vinha cá acima e sentisse o vento entrar na casa sem ter nenhuma janela aberta só para ver um nível de isolamento que não existia e que eu claramente tive que solucionar para que esta casa e principalmente aqui esta parte de cima ficasse melhor isolada tanto em termos acústicos como em termos térmicos e por isso vamos começar pelo que vocês conseguem ver já aqui o que nós vemos aqui isto não é madeira ok? vou aqui mostrar mais de perto isto aqui não é madeira isto é PVC ok? quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu adoro colocar tetos de PVC nos imóveis especialmente os antigos porque consegue este não por acaso é um material liso mas noutras casas consigo pôr o PVC que fica a imitar os cálculos da madeira por isso fica muito parecida ao teto de tabuá originalmente mas aqui não foi o caso este PVC é até mais caro porque tem esta textura a mostrar ou aliás a imitar madeira e isso fez com que este PVC fosse praticamente o dobro do valor do PVC do teto em PVC branco, liso sem qualquer tipo de desenho mas a verdade é que aqui para cima pelos tetos serem relativamente baixos e por termos aqui zonas muito compridas por exemplo este corredor aqui eu achei que não ficava bonito ver esse PVC que eu costumo pôr então decidi investir aqui mais um pouco e realmente gosto mesmo do resultado final dá uma sensação de altura aqui às divisões muito superior mas o que é que está por cima deste teto e que faz com que esta casa esteja muito melhor isolada agora do que há alguns meses atrás por cima deste teto existia o telhado de madeira a estrutura foi mantida exatamente igual portanto a estrutura de madeira foi tratada foi aplicado cuprinol para prevenir infestações de bichos e tudo mais no futuro resolver inclusive alguns barroletes que já estavam a ficar com bicho portanto com este produto os bichos saíram todos e demos bastante camadas deste produto nas madeiras para que eles não voltassem a aparecer e a estrutura manteve-se igual as telhas mantiveram-se as mesmas algumas telhas estavam rachadas e em vez de substituir as telhas que envolvia até partir outras telhas para chegar a essas telhas o que foi feito foi dar uma massa especial pelo menos o que foi como eu para ter me disse uma massa especial nas telhas para fechar essas brechas para não se ter ponto número 1 de substituir a brecha e segundo não voltar a entrar em filtrações por aí ok voltando então agora ao que é que está aqui de cima disto então entre estes barrotes entre estas estruturas de madeira existe um material que é o XPS que é este aqui esta esfera ovite azul o pessoal costuma chamar a esfera ovite azul e este aqui como está no telhado é uma grossura especialmente grande eu acho que este aqui é de 6 cm tem a grossura de 6 cm e basicamente eu sei que não dá para ver aqui no teto mas basicamente entre as vigas de madeira foram colocadas as placas à medida cortadas à medida entre cada um destes buracos digamos assim para quê? para isolar bem o telhado e segundo não perder demasiado espaço aqui em baixo porquê? porque senão se eu fosse colocar as placas todas inteiriças sem fazer estes cortes à medida todo este teto tinha de descer estes 6 cm e ia perder altura basicamente na casa toda por acaso aqui deste lado dos quartos é onde temos a maior altura que é o ideal mas aqui deste lado a casa é mais baixa portanto o telhado desce mais aqui onde aqui se perdéssemos mais 6 cm mais levar o PVC mais levar ainda ao outro isolamento que eu já vou mostrar tínhamos aqui um telhado que por exemplo este arco aqui não funcionaria tão bem porque este ia descer demasiado e portanto é verdade deu mais trabalho a cortar cada pecinha estamos a falar de peças todas à medida para colocar entre os barrotes de madeira mas compensa aqui o resultado final que é termos um pé direito mais alto ok? mas como o XPS poderia não ser suficiente até porque entre barrotes não iríamos ter isolamento iria ser apenas o próprio barrote portanto por baixo deste XPS ainda foi colocada esta tela refletora isto é uma tela refletora com bolhinhas ar no meio de 3 milímetros se não me engano portanto temos o telhado temos os barrotes a estrutura do telhado depois entre os barrotes temos o talus XPS o talus esferovite azul e ainda por baixo desse esferovite azul e já por cima dos barrotes portanto para isolar também a parte dos barrotes temos aqui esta tela refletora ok? porque para prevenir alguma brecha que exista acaba por isolar de forma não digo 100% hermética mas pelo menos entre barrotes e entre a junção do XPS e os barrotes haveria sempre ali alguma folga por mínima que fosse então esta tela refletora acaba por ficar por baixo disso tudo temos aqui ainda mais uma camada de isolamento por baixo depois disto tudo posto portanto XPS tela refletora aí sim foi colocado este PVC que funciona como acabamento o próprio PVC também tem uma bolsa de ar portanto por acaso não sei se está aqui nenhuma peça não está aqui nenhuma peça mas este material é canelado portanto tem uma bolsa de ar entre a parte de cima da peça e aqui a parte de baixo que tem a tinta tem a tinta que tem aqui a textura de madeira portanto acaba por ter aí também algum isolamento se bem que não é esse o objetivo isto é um acabamento não serve de isolamento pelo menos o propósito não é esse portanto em termos de isolamento de telhados foi isto que aconteceu agora em termos de alterações de outras instalações o que é que a gente mais teve aqui em cima foi a alteração completa substituição completa da instalação elétrica portanto aqui há de levar um quadro elétrico só aqui para a zona de cima isto porquê porque já lá vamos mas vou mostrar os quadros que foram criados aqui isto era tudo uma zona ampla isto tudo era uma sala ampla portanto aqui onde estava onde estava a explodura não existia aqui era outra zona completamente ampla onde estão aqui estes peladuras novos montados o que em termos de aproveitamento era péssimo ok criando aqui dois aliás três quartos novos temos algum a única ligação que havia aqui para cima era um fio de um e meio um milímetro e meio ou talvez menos e portanto alimentar três quartos pessoas podem querer ligar aquecedores podem querer ligar sei lá desumidificadores não interessa mais vale prevenir do que remediar então a instalação elétrica aqui em cima é toda de raiz ok mais vale não inventar e fazer tudo bem logo à primeira e foi isso que a gente fez aqui em cima com esta instalação de raiz portanto em termos de alterações de instalação aqui não há águas em cima foi esta a principal aqui em cima em termos de iluminação vai levar tudo focos de encastrar portanto aqui vemos alguns sítios onde já estão os fios passados depois tem que ser aberto aqui um círculo para encaixar o fogo aqui também e nos quartos e em suma a iluminação vai ser toda em LED e com este tipo de iluminação portanto agora já sabem o que é que foi feito em termos de aproveitamento do telhado já sabem o que é que foi feito em termos de isolamento do telhado já sabem o que é que foi feito em termos de acabamento do telhado agora também já sabem o que é que foi feito em termos de instalação elétrica portanto agora só falta mesmo perceber que alterações em termos de layout foram feitas nesta parte de cima cá em cima começamos por este quarto foi criado nesta tal zona grande não sei se conseguem ver como é que isto estava portanto tínhamos uma zona ampla dali até ali neste momento não temos nada disso temos aqui um quarto criado e que tem zona para tem espaço suficiente para uma cama eu penso que este quarto só leva uma cama individual uma secretária um roupeiro e é mais do que suficiente e esta foi a única divisão que foi feita aqui eu penso que no vídeo de alguns meses atrás a ideia que eu partilhei foi de fazer aqui quatro quartos em cima mas eu percebi que se tivéssemos quatro quartos aqui em cima então esta zona onde eu estou deixaria de ser deixaria de estar ampla é verdade tinha aqui uma vista espetacular e uma janela espetacular mas depois toda esta vista e este terraço que está aqui fora iriam estar apenas a proveito deste único quarto e achei que não fosse fazer muito sentido então esta zona aqui ficou como sala as pessoas deixem aliás sobem lá de baixo vem até aqui acima tem aqui uma zona comum e tem o terraço lá fora e assim é um terraço que serve a todos e não apenas aqui ao quarto sobretudo deste lado portanto aqui nesta divisão em vez de ter dois quartos temos um que é este aqui temos a sala ali atrás aqui deste lado nesta outra sala grande aqui sim é que foram feitos os dois quartos que estavam originalmente pensados portanto temos aqui o quarto número um tem já aqui as instalações todas para tomadas deste lado e daquele e temos aqui outro quarto também com janela e este aqui especialmente nesta altura estamos na primavera da parte da tarde tem bastante iluminação conseguem ver aqui que isto iluminação não falta e vem só desta janela aqui portanto aqui tem mais um quarto já com a instalação toda preparada para ter os candeeiros e as cabeceiras deste lado tem sempre uma ficha do outro lado da cama para ligar alguma coisa um computador um inspirador aquilo que seja mais outro aspecto muito interessante aqui de cima é este arco aqui feito na verdade eu nem sequer tinha pensado em fazer este arco quem sugeriu foi aliás eu quando cheguei cá pela primeira vez e vi este arco fiquei surpreso porque eu não estava à espera que ele existisse eu acho que o meu a pessoa que me faz aqui a gestão da obra me perguntou se fazíamos aqui um arco ou não porque o meu empreiteiro perguntou se fazíamos aqui um arco ou não e eu disse que sim eu acho que nem sabia bem onde é que seria o arco e agora que venho cá vejo que esta decisão compensou e bem porque realmente fica aqui uma entrada interessante para a zona dos quartos deste lado da casa já agora neste momento está aqui uma corrente de ar gigante porque não existem janelas nesta parte de cima nem em algumas algumas divisões da parte de baixo porque eu acho que é na próxima semana que vão ser instaladas aqui as caixarias por isso neste momento está aqui um grande open space em termos de segurança não é a melhor ideia se bem que não existe qualquer acesso aqui a esta parte de trás que tem aqui esta janela e não existe também qualquer acesso aqui acima a não ser que alguém buscá-lo pelo telhado se isto fosse um piece de terra provavelmente tínhamos aqui umas placas de USB com o género de um folho por dentro para que não fosse possível nem ver nem conseguir abrir para ficar para cima por isso atenção quando substituem as caixarias na vossa obra ponto número 1 ou fazem a remoção das caixarias que já existem para as novas praticamente no mesmo dia portanto tiram de manhã à tarde instalam as novas e a casa fica fechada ou se tirarem e ficar algum tempo assim convém ter ali um metro de segurança porque senão alguém pode entrar e derrubar materiais ferramentas e nunca é boa ideia agora dada esta dica de segurança estamos novamente aqui no andar de baixo e vamos ver o que é que já se passou entretanto aqui onde é que as principais alterações vão ser então eu aqui em baixo neste piso tentei reduzir ao máximo a abertura de roços para que a obra não demorasse tanto tempo abrir roços tapar roços alisar ainda por cima estas paredes são todas tocadas são paredes antigas e não estão todas propriamente niveladas portanto quando se abre ali um rasgo e depois se alisa tudo vê-se logo que há ali qualquer coisa por isso eu tentei minimizar isso o máximo possível no entanto temos aqui este roço porquê? porque esta zona que está aqui em baixo é uma zona também comum temos o corredor principal da casa que vem dali até aqui e isto é uma zona na verdade de passagem portanto a pessoa vem dali e para subir para a parte de cima tem que vir aqui por esta porta para ver aqui as escadas e então esta zona aqui não dava para fechar por isso tanto esta zona aqui de baixo como a parte ali de cima que tem acesso ao terraço são zonas onde é onde faz mais do que sentido instalar uma televisão ou algo do género uma zona comum portanto seja a instalação feita a instalação da internet através aqui deste piso de cima ou do piso aliás do piso de baixo ou através aqui do piso de cima a verdade é que vai ser sempre possível ter a ligação direta nos dois pisos portanto se ligar aqui em baixo através deste tubinho até lá acima lá em cima também vai ter a ficha na parede se a ligação vier lá por cima aqui em baixo também vai ter portanto até podem existir aqui duas salas nesta casa com ligação com a zona para a instalação da box tanto aqui em baixo como lá em cima porque existe um fio que liga as duas salas tirando isso deste lado e nestas divisões em primeiro lugar não é suposto acontecer muita coisa portanto em termos de portas em termos de ferragens aquilo que nós vamos fazer é principalmente manter fazer alguma manutenção principalmente às ferragens das portas mas as portas vão ser as mesmas o chão vai ser o mesmo quando a obra estiver perto do fim este chão vai ser todo afagado de novo para ficar com a tábua corrida bonita como ela está só que não é tratada há muito tempo por isso eu vou tratar disto finalmente depois de várias gerações terem deixado esta casa ao abandono mas estas divisões aqui de baixo a ideia é mexer-lhes o mínimo possível vou manter as portas todas as portas estão a funcionar bem todas as portas estão inteiras todas as portas estão a funcionar por isso não vou inventar muito até em termos de redução de custos e tempo de obra é o que para mim faz mais sentido portanto aqui em baixo a única coisa que vamos fazer é pintar estas paredes todas afagar o chão recuperar as portas especialmente a nível das ferragens mas de resto não vamos fazer praticamente mais nada já deste lado da casa para o qual vamos dirigir agora aqui sim ainda está a acontecer muita ação e vocês já vão perceber o porquê não é? dá para ver aqui muito entulho no chão dá para ver que isto ainda não está de todo perto do fim mas para lá se caminha então começamos aqui pela casa de banho que teve de ser partida mais do que eu estava à espera este chão a ideia dele inicialmente teria sido mantê-lo só que depois para alterarmos o layout da casa de banho mudarmos o isto tinha aqui um bidê que foi completamente iluminado colocar ali uma máquina de lavar aqui o ducho vai ficar exatamente no mesmo sítio mas isso exigiu que a gente partisse aqui algumas coisas e fez com que a ideia de manter o chão fosse completamente por água abaixo e então vai ser posto aqui um chão mais bonito na minha opinião vocês depois espero que vejam o resultado final portanto foi um mal que veio por bem que foi a necessidade de partir aqui este chão o caso de banho não tem muito o que se lhe diga aqui vai levar o lavatório novamente neste lado o ducho vai ficar no mesmo sítio este resguardo espero que ele resista ao resto das obras mas a ideia é mantê-lo aqui vai levar ali uma coluna ducho nova a sanita também vai ficar aqui deste lado e aqui vai levar um termo acumulador a canalização também está a ser toda feita de raiz e aquilo que está a ser utilizado é tubo de PPR em toda a casa portanto aqui na casa de banho e também na cozinha que é ali do outro lado portanto as zonas de águas ficam encostadas uma a outra o que é excelente em termos de aberturas de roços e facilidade de fazer a obra e é o que acontece aqui nesta casa portanto temos aqui a casa de banho e logo aqui deste lado nas traseiras portanto aqui por esta porta nós temos aqui a cozinha aqui na cozinha também vamos ter algumas alterações a zona de águas portanto lavatório e máquina de lavar serão todas aqui nesta nesta parede aqui nesta parede portanto para que os tubos que vêm da casa de banho fiquem basicamente costas aqui com os tubos que vêm para a cozinha vamos levar aqui a zona de lavatório ali a zona da máquina de lavar loiça e aqui por cima serão levar aqui alguns armários ok a ideia original era colocar o termo acumulador aqui em cima só que já estão a ver aqui alguns desenhos na parede e vemos que os armários mesmo que sejam os armários mais pequenos os armários com a menor altura se os colocássemos aqui a altura que é suposto face o balcão onde tem o lavatório depois praticamente não tínhamos espaço para ali em cima colocar o termo acumulador e opunham um termo acumulador muito pequeno que por uma casa que pelo menos vai ter 3 quartos são os quartos lá de cima um termo acumulador de 40 ou 50 litros não é propriamente suficiente pelo menos 80 100 será o recomendado e por isso é que acabámos por decidir colocar o termo acumulador aqui na casa de banho e vai ficar por cima da máquina de lavar portanto aqui vai levar aqui a zona para a máquina de lavar e aqui o termo sifão em cima o termo acumulador aliás aqui em cima aqui já cabe não estorva se ficasse aqui na cozinha primeiro ficava à vista primeiro não cabia aliás e depois ficava à vista que a meu ver seria feio muito feio portanto deste lado será a zona de águas máquina de lavar a loiça aqui lavatório aqui armários aqui em cima nada ali em cima e agora daquele lado sim é que vai ter o espaço para o fogão e o forno e atenção porque a instalação desta casa aqui na parte de baixo a maior parte dela vai ser mantida a instalação elétrica portanto em termos de iluminação e tomadas vai ser praticamente a mesma só que eu não confiaria nestes fiozinhos vocês vêm aqui vão ver estes fiozinhos que vêm geralmente na casa dos avós e coisas desse género eu não confiaria nestes fios para ligar coisas como fornos elétricos placas elétricas termoacumuladores principalmente estes eletrodomésticos de alta potência e por isso o que está a ser feito ok ainda não está terminado é uma instalação de raiz aqui para a cozinha e consequentemente casa de banho que é onde vai levar o termoacumulador por isso para além de ser feito todo um quadro novo só aqui para esta zona vão ser feitos circuitos independentes para termos os estandardos de segurança em termos de ligação às máquinas de lavar aos frigoríficos fogões termoacumuladores por aí fora porque estes fios simplesmente não aguentam com isso e vamos aqui fazer tudo seguindo as normas senão ainda pode haver algum acidente e não são mais 20 ou 30 metros de fio e mais algumas horas de mão de obra do eletricista que realmente vão fazer aqui a diferença se considerarmos o cenário mais pessimista se alguma coisa de má acontecer aqui por causa de uma eletricidade mal feita por isso estes são os principais updates desta obra em termos de timing isto como qualquer obra ou praticamente todas as obras que eu já fiz está a demorar mais tempo do que é suposto também existiram alterações e coisas que eu pedi para fazer e vimos que foi necessário fazer não estávamos a contar com isso como por exemplo as escadas lá de cima tivemos de fazer o corrimão todo de novo aqui em baixo tínhamos uma ideia para a casa de banho que se tornou inviável porque quando começámos a abrir roços no chão vimos que aquilo dava logo para o vizinho de baixo portanto quando chegou aí ficou alto e para o while porque é melhor não arriscar nessas coisas ainda por cima o vizinho de baixo primeiro está cá segundo é uma casa remodelada há pouco tempo e nós não vimos querer começar a interferir com isso e depois aconteceu aqui algum acidente e temos que ir fazer obras para a casa do vizinho é mal para nós é mal para o vizinho portanto mais vale não arriscar então fizemos aqui algumas alterações na canalização significa mais roços abertos ter de passar mais roços gastar mais material em tubo enfim são tudo coisas pequeninas aqui e ali que se vão acumulando e isso traduz-se em mais custo e mais tempo de obra portanto eu inicialmente tinha projetado esta obra para demorar 3 meses desde o início da obra até agora tenho trabalhado aqui uma pessoa e meia o que é que significa uma pessoa e meia significa um pedreiro durante os 5 dias da semana e pontualmente ou apenas a partir de determinado momento da obra é que um servente um ajudante começou a ajudar efetivamente portanto se projetarmos isto mesmo a 4 meses estamos a falar de uma pessoa e meia nesta obra com muito trabalhinho para fazer estamos a falar de fazer o isolamento todo de um telhado de raiz reparar as teias que foram precisas reparar colocar todo o isolamento colocar todo o PVC e aquele isolamento acredito que não foi fácil colocar nem foi rápido eu até senti que estava a colocação desse isolamento estava a demorar mais do que era suposto só que depois percebi e disseram-me que cada brecha entre barrotes da estrutura do telhado tinha que ser cortada à medida e estão a ver a trabalheira que isso não dá estamos a falar de um telhado que em termos horizontais tem 70 ou 80 metros quadrados portanto com uma inclinação ainda terá mais do que isso e é um telhado que faz isto assim e depois assim portanto são cortes por todo o lado foi uma trabalheira gigante para colocar o isolamento foi uma trabalheira gigante para colocar o PVC mas como vocês viram já está feito está bem feito está confortável e é isso que interessa para além disso como aqui em baixo nós vamos manter todas as paredes no salário original existem buraquinhos e pregos e furos e partes do reboco a estalar que vão ter que ser todas reparadas e já sei que isso vai dar uma trabalheira gigante mas lá está faz parte desta vida e temos de aprender a lidar com isso portanto em vez dos 3 meses máximo que eu tinha esperado nesta obra eu estou a ver que a não ser que coloque aqui mais alguma pessoa a trabalhar esta obra vai levar entre 4 a 4 meses e meio até que se comece a chamar as limpezas fazer as montagens de alguns móveis que são poucos na cozinha e na casa de banho e finalmente ficar com a chave e com o imóvel preparado para a estratégia de saída seja ela arrendamento Airbnb ou revenda da casa para além disso em paralelo e se vocês quiserem acompanhar um projeto que é paralelo àquilo que eu faço aqui no YouTube mas que está relacionado com esta casa então eu vou deixar um link aqui em baixo para uma página de Instagram nova que criei com a Inês com a minha namorada onde nós vamos mobilar toda esta casa mais ela será mais o trabalho dela nós vamos mobilar toda esta casa decorar toda esta casa e torná-la mais adeisível para colocar no mercado seja qual for a estratégia de saída e nessa página sim vai ser criado conteúdo exclusivo esta parte de coração homestaging e tornar o imóvel mais sexy para apresentar ao mercado independentemente da estratégia de saída ok? por isso espero que tenhas gostado do vídeo se sim já sabes deixa um like e subscreve aqui o canal existem N vídeos existe pelo menos mais um vídeo sobre esta casa e mais N vídeos sobre a obra aqui que de certeza que te vão interessar se tu gostaste deste deixa os teus comentários aqui em baixo oi a bicha não cai deixa os teus comentários aqui no vídeo para saberes alguma curiosidade acerca da casa por isso se tiveres alguma questão acerca do que está aqui a ser feito ou até mesmo alguma sugestão com base na experiência desse lado sou todo ouvidos e já sabes deixa aqui em baixo na caixa de comentários ou envia uma mensagem no Instagram eu espero pelo teu comentário pela tua mensagem e por agora ficamos por aqui nos vemos no próximo vídeo e até lá Tchau 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 Tchau